A Nerd na Caixa esse mês trouxe uma variedade de robôs com o tema Cartoon que vocês vão adorar. Eu sou o Luca, eu sou a Carla, e vim começar com a gente. Pessoal, chegou pra nós a Nerd na Caixa Cartoon no mês de março. Teve alguns atrasos aí devido a essas restrições de pandemia que a gente anda passando. Então deu esses momentos de alguns dias de atraso, mas chegou, vamos conferir. Ai gente, tô nessa capinha aí. Eu acho que eu vou me emocionar muito vendo o Ali nessa caixa. A gente tem no verso aqui, né? Enquanto eu vou lendo aqui... Deixa aquele like no vídeo, é importantíssimo demais, gente. Ajuda muito na divulgação do canal. Quem é novo por aqui, se inscreva e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. Tem Futurama. Robots. Ai, Big Heroes, que legal. Olha o Auli. Olha o Auli, muito bom. Então aqui a gente já consegue ter uns spoilers, né? O Daniel Jetson, vamos botar a caixinha pro lado e conferir item por item. Começando com o nosso primeiro item aqui. A gente tem uns robots, acho que é. Eu me lembro de ter olhado esse... Esse é um filme. Eu não lembro. Mas faz muito tempo que eu olhei esse filme. Nossa, nem me lembro direito. Mas, gente, isso aqui é um porta-lata. O legal é que veio dois, né? E o legal é que veio dois. Tu bota a lata aqui e mantém ela geladinha, né? Cerveja, refrigerante. Bem diferente. Tem esse corte aqui justamente pra dar o formato da lata. Bem diferente. Bem diferente mesmo. Super gostei. Porque mesmo esse final de semana nós estávamos aí com visita em casa. Nós estávamos tomando uma cerveja e não tinha onde botar a cerveja, né? Agora pelo menos tem dois. Aqui dá pra manter a cerveja gelada. Pra nós foi muito útil esse item. Nerd na caixa sempre surpreendendo. Nosso quadrinho do mês. E o Raider aí dando o seu ar da graça. Ai, que bonito, cara. Muito legal. Quadrinho aqui do Futurama. Depois de bastante tempo veio um quadrinho na vertical. A Cartoon mandou bastante quadrinhos aqui na horizontal. Então tá bonito essa imagem aqui também. Com essa nossa referência aqui do Futurama. E o Raider de cantinho lá se lambendo, se lavando. Tá bonito esse quadrinho. Tá bonito. Mais um pra coleçãozinha da parede. O que que tem aqui, Raider? Hein? Temos um. Olha, esse aqui é do Auli. Do Auli. Olha, faz bem sentido, né? Porque ele fica na terra lá, juntando os lixos. E vem ali a robozinha pra poder encontrar vida na terra. Então temos umas plantinhas ali. E o copo já é sustentável, né? Ele é de fibra de coco esse material. Exatamente. Tem até uma plantinha lá boa. Sim, é bem lindo. Olha, gente. Tem terra. Aqui tem terra dentro desse pacotinho. Terra preta. Olha, olha aqui. Terra preta aqui. Tá até suadinho o pacote. Olha que massa. É uma semente. Olha, gente. Duas, na real. Kit de semente mágica. A gente vai literalmente fazer, né? Plantar. Tem a despejo de... Ah, esse daqui então ele é um vaso. É, vai ser um vasinho. É um vasinho. Aqui tem diferente. Olha, aqui a gente tem a semente da Eva e do Auli. Olha. E aqui então no cartãozinho. Despejo toda a terra no copo de fibra de arroz. Essa aqui é fibra de arroz. Ah, fibra de arroz. Outra vez a gente recebeu um de coco. Abre um buraco de dois centímetros com uma colher e joga a semente. Cubra a semente e humilheça a terra. Regue uma vez ao dia sem encharcar. Deixa o copo em uma área de sol apenas pela manhã. Seguindo as orientações acima, sua semente germinarão dentro de 15 dias. Após a modinha atingir o tamanho de sete centímetros, replante em um vaso maior e aproveite para usar o seu copo. Super diferente. Então já acompanha lá no Insta, arroba meu vizinho em box, que a gente vai estar postando por lá tudo isso. Daqui a uns 15 dias a gente vai ter uma mudinha já então. Um item super legal, super legal mesmo. Que a Nerd na Caixa mandou para a gente. Recebemos Olha só É um nano metal fixo Que massa Boa Vai, isso aqui eu não esperava receber Olha só gente Olha os detalhes da peça Não é uma peça muito grande, mas é uma peça de metal Não me lembro o nome do carinha aqui, mas é do Big Hero Legal, justamente por vir um nano metal fixo Tem bastante seus detalhes aqui Gostei, gostei da peça E a nossa camiseta Com a Babyluc Com a Babyluc Com a Babyluc Com a Babyluc A chavia A robozinha lá, a faxineira dos Jetsons Detalhes Bem colorida a estampa Bem colorida a estampa Bem colorida a estampa Gostei Gostei mesmo pela explorar mais cores aqui Exploraram bastante cores Achei uma camiseta bem legal Bem cartoon Bem cartoon Bem cartoon Eu não me lembro o nome dela agora Não me lembro Mas eu sei que ela dos Jetsons Não foi um desenho que eu assisti Ah, eu assisti no tempo de criança quando passava no SBT assistia Mas não me lembro Eu sei que é a empregada deles lá Mas não me lembro agora E o bacana, gente É que tipo, eles usaram o fundo preto da camiseta Para ser uma camiseta dela aqui, ó Aham Bem interessante Bem legal E a gente tem aqui a Babyluc da Carla Como foi mencionado já no outro vídeo Eles já estão produzindo as Babylucs Para quem quiser a compra, né? Vader, deixa a mamãe mostrar a Babyluc Então, para quem gosta de uma blusinha mais justinha assim como eu Já está disponível, né? Na Nerd, na caixa As formas de Babyluc para filho Olha que lindo, gente Ficou bem bonito Bem bonito mesmo Como eu disse, eu não assisti esse desenho Eu sei que são aqueles desenhos mais futurísticos, né? Que eles estão no futuro e os carros voam e tem as empregadas de robô E eu sei que é a empregadinha deles Mas eu não assisti o desenho Mas gostei Gostei da estampa Gostei da coloração do vermelho com o azul aqui no preto E acho que eu gostei mais ainda pela forma de como eles exploraram a camiseta dela, né? A roupa dela junto com a vestimenta É, fizeram essa referência à rock, né? Metallica com a mãozinha dela fazendo esse mundo O pessoal usa a referência Bem bacana, bem bacana mesmo Gente, essa foi então a caixa Cartoon Com o tema robôs da Nerd na caixa, tá? O Vader já ficou bem... Meia vontade Bem apostos aqui A sorte que a camiseta é preta Então não vai ter problema E vamos conferir então aqui no spoiler, tá? Camiseta Rosey do Jetson Então é o nome dela aqui Quadro Bender do Futurama O nome do robôzinho Dois porta-latas térmicos robôs Que foi um item super diferente Sim, Kit Sementes Mágica Wall-E Achei bem bacana A junção com o filme e o item, né? E o Nanometalfix Nanometalfix By Max O Big Hero Esse filmezinho aqui eu assisti Não sei se tu chegou a assistir Eu não assisti Ele meio que protege um gurizinho lá Mas faz muito tempo que eu assisti Eu já ia querer mais uma camiseta Vader Queria uma camiseta do Wall-E Acho que é o personagem que eu mais gosto de robôs Eu acho que ia ficar muito lindo estampado Numa camiseta Esse Wall-E aqui Só que eu acredito que eles Juntaram a estratégica, né? De vida De como que gera tudo no filme Com o copo, com o vaso, né? E as plantinhas A pegada foi muito boa Mas eu queria muito uma camiseta do Wall-E Eu acho que essa caixa foi bem marcante Por mandar itens diferentes Sim Começando pelo porta-copo Porta-latas aqui, né? Depois com essa ideia De tu mesmo Dar a vida aqui na plantinha Pegando essa ideia do filme Seguido pelo Nanometalfix aqui Que não é um item que foi mandado pela Nerd na caixa Então a gente tem aqui Itens Bem Diferentes Bem diferentes mesmo E Foi Muito positivo Por esse ponto Ah Vou tirar o velho Dali Só pra sair da Camiseta Pra deixar mais a mostra O diferencial O final foi que não veio o decorativo Né? De MDF Mas veio É Eles tiraram o decorativo E mandaram o Nanometalfix aqui Que isso aqui é de metal, tá gente? Ele não é de plástico nem nada Ele é pequenininho Mas ele é pesadinho Ele é de metal Produto Né? Oficial E Foi uma caixa assim que Como eu falei Explorou esses itens diferentes Explorou esses temas de robôs aí Sim Que a gente Não vem muito, né? Não, não é nada muito explorado assim Pelo menos não com esses personagens, né? Personagens bem diferentes, né? E como é algo cartoon, né? A gente Tem essa pegada Que não Que literalmente Não é explorado nas caixas Então ficou uma caixa aí Uma edição bem Bem bacana Era isso então, gente Deixa nos comentários A visão de vocês Sobre essa caixa, tá? A gente vai gostar de trocar Uma ideia com vocês Deixa aquele like pra nós também É importante demais Na divulgação do canal Quem é novo por aqui Se inscreva E ativa o sino Pra não perder nenhuma notificação Até a próxima box